E aí, seus lindos! Já estou aqui na parte do avatar e a gente vai estar clicando no Marketplace Vai clicar na opção de Heads, colocar na opção de Hair Tá colocando esses três tracinhos aqui e você vai estar filtrando do jeito que eu tô fazendo Primeiramente o preço, onde você vai colocar 0 e 0 Depois nessa opção aqui, onde tá escrito Heiden, você vai colocar em Show E depois colocar em Criações Recentes e vai estar aplicando Aqui já vão estar filtrando os cabelinhos que a gente quer ver Limited Grades Então bora lá que eu vou explicar todos eles pra vocês O primeiro é esse aqui, que parece um Poodle, né gente? Essa orelhinha ali de Poodle, mas eu achei ela bem engraçadinha O mapa é esse daqui, pessoal Já tô aqui no mapa e se você clicar aqui nessa partezinha, você vai ver que tem aqui, olha Ganhe 5 vezes os estágios, os stages ali E inclusive tem outro item que é essa mãozinha, que se você completar 10 vezes os estágios, você ganha E como é que eu faço esses estágios, Milka? Você só clica nessa opção de Play e vai jogar o jogo E se você completar todos eles durante 5 vezes, você ganha esse cabelo aí Ele tá agora, pessoal, com o total de 1500 unidades e já foram vendidos em torno de 300, tá bom? Esse daqui é o próximo cabelo, que no horário que eu tô gravando ainda não tá disponível Mas provavelmente quando eu postar ou você assistir esse vídeo já vai ter lançado, pessoal Esse daqui é o mapa Pretty Com Outfit Aqui já tá, olha, faltando 4 horas e 16 minutos, tá? E ele não explica muito bem como é que você tem que pegar esse item, tá, pessoal? Mas ele ainda tá com mil unidades, pessoal O próximo cabelo é esse daqui, que é do Tommy Hilford, pessoal Ainda não vi muita informação sobre ele, mas provavelmente ele vai estar sendo lançado aqui nesse mapa E é um mapa bem chatinho porque ele trava bastante, tá, pessoal? Mas ali ainda tem bastante unidades dele São ao total de 10 mil unidades O outro que tá aqui, mas eu vou mostrar pra vocês que não é um cabelo É essa coroazinha que vai tá saindo nesse mapa aqui, caso vocês queiram tá tentando pegar O próximo cabelo é esse cabelo aqui, o loiro, com esse lacinho bem bonitinho, pessoal Não tem o jogo dele ainda, mas ele ainda tem mil unidades e não foi lançado Mas quando ele lançar eu trago mais informações pra vocês O próximo cabelo é esse azul, pessoal Ele vai tá saindo nesse jogo aqui da Harmony Hills Ele tem ao total de 20 mil unidades e eu acho que ele ainda vai tá saindo hoje Porque aqui dentro do mapa, se você clicar ali na parte das tasks da semana Você tem que completar as tasks pra poder tá liberando a próxima semana Então você tem que completar as tasks da semana 1, da semana 2 e da semana 3 E aqui em cima já tá colocando a New Limited e o GC em 3 horas e 51 minutos Então no horário que eu tiver postando esse vídeo, talvez já tenha liberado o cabelo pra vocês Mas não é 100% de certeza E se você ainda não conseguiu, né, pegar e fazer as outras tasks Aproveita e corra pra fazer, tá bom? Tem esse cabelo aqui, só que não tem informação nenhuma dele também Eu vou mostrar ele aqui só por mostrar Nunca foi liberado, já tá há um bom tempo Ele ainda tá aqui com essas 50 mil unidades Se tiver mais informação eu trago pra vocês E por fim, tem esse cabelo aqui de Maria Chiquinha Que também já tá disponível, caso você queira pegar dentro desse jogo aqui Pra tá pegando você precisa completar duas tarefinhas A primeira é completar todo esse parkourzinho aí, né, esse percurso ali do carrinho E ficar durante 8 horas ou 28 mil minutos direto no jogo Sim, pessoal E aí pra você tá usando o carrinho, primeiramente você só precisa entrar aqui nele Clicar ali no botãozinho vermelho que vai ficar verde e ficar andando Ou caso você prefira, você também pode ir andando a pé, né, pessoal E tanto faz, você faz o que você quiser E depois de ficar 8 horas e completar isso aqui Você vai tá ganhando aquele cabelo ali, branco E aproveitar pra tá vendo aqui as novas faces grátis Que tá tendo no Roblox Só você vir em red e clicar ali na opção de cabeça e cabeça Você vai clicar nesses 3 tracinhos Vai tá colocando preço 0 em 0 E tá colocando em recentes criações Que já vai tá mostrando várias cabeças bem bonitinhas Como essa que eu tô mostrando Lembrando, pessoal, ela sai muito rápido Olha essas que fofura Então, corra pra tá pegando Geralmente elas ficam de 1 a 2 horas no máximo, tá? E aí, então, pessoal Quando eu tô terminando aqui de pegar Pra você que aparecer aqui no canal Comente a gente, não me nota Que você tem jeito de aparecer no final do próximo vídeo Estamos rumo aos 100 mil inscritos Lembrando que assim que bater essa meta Eu vou tá mostrando meu lindo rostinho E falando de rostinho Eu encontrei aqui esse rostinho Que ele é tipo sem rosto Sim, gente Ainda encontrei aqui uma forma de ficar sem rosto Aqui no Roblox Na verdade, sem cabeça Que que é esse avatarzinho aí Que é o Slimming Wily Se você colocar o jeito que colocou Já vai aparecer ali no top 3, ok? Se você realmente é o lindo mais lindo E chegou até o final do vídeo Comente a palavra porco aí nos comentários Que eu vou tá dando um coraçãozinho pra você Quero ver se você realmente é o lindo mais linda Então, pessoal, esse foi o meu vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau